É uma 2, é 3 e já! E aí galera delizion, beleza? Estou aqui de volta com mais um vídeo do Super Mario World E agora vamos iniciar a Forest of Illusion, né? Nosso último vídeo, nós terminamos aquela sessão de pontes, né? Fizemos mais um caminho para essa road e tudo mais. Foi um vídeo até meio que pequeno, mas beleza, vamos lá. Vamos iniciar essa geromba lá daqui, né? E esse estágio é chato e legal ao mesmo tempo, iniciando com essa bizarrice do Yoshi poder engolir. Ele engole esse bicho, cara. Cara, essa merda aqui é maior do que o Yoshi. Isso não faz sentido. O que acabou de acontecer também não faz menos sentido ainda. Esse bicho é o seguinte, você... ele é praticamente... É uma centopeia que quando você pula em cima dele, ele fica furiosa contigo e fica vermelho e você não tem como matar ele, né? Cara, eu estou... nossa, cara, eu estou muito noob. Eu estou meio distraído pra caralho. Ok. Vamos pegar a estrelinha aqui só de zoas. Beleza. Você vê que nessa fase tem inimigo pra caramba, né? E agora vamos pegar esse P aqui, esse balão. Ainda não mostrei isso na minha série, até porque eu esqueci que tem uma outra sessão na fase da água lá da Don't Secret. Que tem essa sessão, você pega essa parada e sai, boiando aí. Basicamente o Mario, ele se incha todo, fica mais gordo ainda e começa a flutuar. Você meio que tem um controle sobre isso. E beleza, né? Peguei a passagem secreta disso aqui e agora vamos retornar onde é que a gente estava. Então já volto. E pronto, voltei aqui. Acabei morrendo uma vez, mas já peguei a vida de volta. É muito fácil ganhar a vida desse jogo. E pronto, esse daqui é só pra pegar... É o finalzinho da fase mesmo. E eu vou engolir essa caceta que tá daqui. Só não entendo como é que o Yoshi guarda isso aí dentro do estômago. Eu sei que ele bota o de tanto engolir, mas não é a ocasião nesse jogo. Pô, tipo, o bicho, ele é duas vezes o Yoshi. Tomando esse assentopé duas vezes o Yoshi, cara. Não faz sentido. Ele engole o bicho e porra, tudo bem. Por isso que o Yoshi é maneiro, velho. Ele engole os bichos absurdos, cara. Você não tem ideia. Beleza, vamos para a segunda fase do Farish Illusion. Lembrando que nesse vídeo eu vou fazer até passar o quê dentro do castelo. E depois eu pego o caminho alternativo. Que tem a casa fantasma, tem outras duas fases. Tem a fortaleza que fica do lado de fora. E o Inak vai levar pro caminho do seu Road. Daí eu termino no outro vídeo. Mas esse aqui eu vou focar em chegar no castelo número 5, né? Do jeito tradicional. Sem passagens secretas. Sem pegar caminhos alternativos. Até porque... Em caminhos alternativos... Mas eu vou fazer isso no outro vídeo, né? Ai, que burro da zero pra ele. Nossa, velho, que idiota, na moral. Que burrice que eu fiz. Puta que pariu. Vem cá. Vem cá, Yoshi. Ai, é o seguinte. Seguinte. Essa, cara... Essa fase aqui é um pouquinho chata também. Tem bastante inimigo. Ela é um pouco complicada. Você fica controlando aqui o Yoshi com o Mario meio chato. Você tem bicho pra caralho pra engolir. E, como sempre, como eu disse... Eu vou fazer a passagem secreta. E daí eu vou passar a fase. Do jeito tradicional. Dependendo do que vier primeiro, né? Ai, eu vou fazer essas duas coisas. E depois é só... Só ir pelo caminho real, né? No caso, essa fase aqui vai ter uma passagem secreta. Mas vai ser somente para poder ir na... No último... No último Street Palace, né? Até que, enfim, né? Até que não é tão demorado assim pra você pegar essas coisas. Você faz isso rapidinho. E qual que era? Era o Street Palace azul, né? É isso mesmo. Street Palace azul. É mais um bloco que não dá nada. É só pra... Você poder passar algumas partes e tudo mais. Mas, beleza. Vamos lá, né? Vamos... Cantando... Andando... Seguindo a canção. Vamos embora. Eu acho... Eu acho que é aqui embaixo, cara. Não tenho muita certeza. É meio que... Sei lá. Eu não tenho muita certeza das coisas que a gente faz aqui. Porque essa fase também é meio... É aqui mesmo. Ali. Você percebe... Cara... Pera aí. Eu tô meio que encurralado aqui da volta. Eu vou ignorar o Yoshi. Eu posso ganhar o Yoshi em muitos lugares. Mas, beleza. E aqui, ó. Sempre... Enquanto você tiver essa parede que me separada... Você vai ver que essa parede aí é falsa. Você tem como passar bem de boas e... Aí você pega a chave, fechadura e tudo mais, né? Bem... Suça na lagoa. Ok. Vamos fazer aqui... O Street Palace é azul. Vamos lá. O Street Palace. Sério. Eu vou ignorar essas coisas aqui porque eu tô sem paciência. Porque eu tô nem aí. Vambora. Porque eu vou ignorar esses bichos aí. Eu não quero ganhar vida. Eu já tenho bastante. Você pode, tipo... Eu não sei como é que funciona muito bem aquilo lá, não. Você... Pensando um pouquinho aí, você consegue descobrir os... Segredos de Grisco e fazer ganhar bastante vida. Mas, enfim, né? Vambora. Agora... Já temos todos os 4 Street Palaces liberados. E, ok. Vamos voltar na fase da água e... De onde é que eu parei, né? Saravar aqui. E pronto. Vambora. Então é isso aí, galera. Já volto. Prontinho. Cheguei. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar neste esquema aqui dessa fase. É esse oriço do mar aí que você encontra nessa fase. Se eu não me engano, ele é o único... Ele só aparece... Na única fase que ele aparece é nessa. Se ele aparece em outra, ele não vai ter um papel muito importante. E, tipo, a única forma de você derrotar ele é pegando aquele bloco que você, quando você segura, ele começa a piscar e ele tem um tempo até sumir. E você usa esse bloco pra atacar nele e ele morrer, né? Você percebe ali que aquela última sensação tem um monte de peixe, assim. Aqueles peixes que te perseguem. E os que não acordaram, tinha gente aqui que acorda. É muito FD pra esse cara. Mas, enfim, né? Vambora para a terceira fase da Fallout of Illusion. Essa aqui, assim, é aquela... Essa fase é um pouquinho chata. Ela é um pouquinho enjoada. A fase inteira é feita dessas bolhas que tem inimigos dentro. Não precisa ser totalmente só de inimigos. Podem ter vidas, cogumelos e tudo mais. Depende do que tiver dentro aí, do que tiver mostrando, né? Basta ele bater em qualquer coisa aí sólida que... Esses blocos aí... Quer dizer, essas bolhas irão se estourar. E o que tiver dentro vai começar a agir de forma natural, né? Como, por exemplo... Esses aí que vem uns gumbas redondos aí e tudo mais. Então, cuidado quando você bate nessas bolhas. Meio que você dá uma paradinha de correr. Você pode ir batendo esses blocos aí pra ele evitar que... Eles se colidem com os blocos, né? E tudo mais. Isso aqui é uma boa até pra você... Nossa, vi viajando aqui. Pode ser até uma boa pra você poder fazer esquema. E, bom, entre nesse casco... Nesse casco, não. Entre nesse cano, que é exatamente esse cano. Que fica bem perto do final. É esse casco verde. Entra aqui e... E certifique-se de que você tem que estar branco. É... Branco, não. Olha o racismo. Você tem que estar grande... Você tem que... Você tem que... E o racismo, né? Você tem que estar grande pra... Poder quebrar esses blocos aqui com o carpado e poder pegar a chave, né? Fora, isso não tem outro jeito. É só... Aí, tipo, se você não tiver, né? Se você entrar lá e não tiver, é só entrar no cano ali do lado. E... E daí você consegue... É... A saída normal. Beleza. Vamos lá. Forest of Illusion 3. De novo. E... Beleza, galera. Eu já volto. E é isso aí. Voltando aqui. Vamos embora. Termina essa fase. Beleza. Eu saí voando mesmo. Não tô nem aí. Era só mais esse pedacinho mesmo, né? Bem de boa. Eu acho que esse vídeo vai ficar curto também, porque eu tô até cortando as partes desnecessárias. Porque, tipo, praticamente fica todos os lugares aí quase no final. Então é só terminar fazendo o restinho de nada ali que tem. Mas beleza, né? Você percebe que o único jeito de você sair dessa floresta é você pegando a passagem secreta. É isso aí. É muito estranho, não é? Beleza. Ok. Então vamos sair dessa desgraça e vamos embora para o quinto castelo. Você percebe, né? Que a outra saída vai levar para aquela fortaleza ali de cima. E que vai ir para o caminho da Star Road. O quarto caminho. Mas ok, né? Vamos lá. Vamos para o quinto castelo. Cara, uma coisa que eu não gosto desse castelo. São essa plataforma. Principalmente esta plataforma aqui. Esse castelo não é muito fácil. Ele é um pouquinho complicado. Ele é o seguinte. A primeira parte desse castelo, né? Basicamente você tem que acompanhar essa plataforma que vai andando aleatoriamente. Na verdade ele tem um padrão sim, né? E daí você tem que acompanhá-lo, né? Dependendo se ele for para cima, para baixo, dando zigue-zague e tudo mais. E ao mesmo tempo, né? Vai ter alguns inimigos que vão te atrapalhar a morrer. E... Ai meu Deus, vamos embora de novo. Que miséria. Que miséria. Ok, vamos lá. Vamos começar tudo de novo. É por isso que eu não gosto, cara. Se você trollar aqui... Você morre. Mas beleza, vamos embora, vamos embora. Que fode, meu. Aqui são aquelas bolas de fogo. O calor dele vai te matar. Aqui se querer suco de laranja ou de maracujá. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou atolar. Vai me enterrar na areia. Que horrível, né? Best funk. Só que nunca... Ok, vamos fazer o... Bom aqui. Você percebe que aquela mesma bola de fogo que ficou pra cima na última vez ficou pra baixo. Isso daí deve ser porque, tipo... Ao decorrer que a gente for andando, avançando na tela, os inimigos vão aparecendo. Você pode esperar um pouquinho e fazer com que essa bola de fogo apareça só depois, né? E pior que no meu treino eu morri da mesma forma inútil. Ok, você não vai precisar mais dele agora? Beleza, agora é só ir embora. Só fazer a alegria aqui. Alegria de viver. Vambora. Agora você vai encontrar essas estátuas aí do... Eita, porra. Você vai encontrar essas estátuas do Bowser que solta fogo. Você pode ficar em cima delas, não se preocupe. O esquema delas é que ele vai tacar este foguinho aí. Este foguinho você pode dar o carpado nele que tá bem de boa. E agora vamos enfrentar o Rai. Ele é basicamente uma versão alternativa daquele outro Bowser do segundo estágio, né? Bem tranquilo no mamelo. A diferença dele é que a parede vai se fechando aos poucos, né? Mas o padrão dele é a mesma coisa. Ah, sério? Eu errei de novo, que burro. Vambora. Toma. Beleza. E três hits basta pra você derrotá-lo. É bem de boa. É uma coisa ridícula, como sempre, né? Mas, ok, né? Finalizamos a Force of Illusion. Entre aspas, porque ainda falta aquelas fases alternativas. Mas, beleza. Então, vambora, né? Vamos ver o que o Mario vai fazer agora pra explodir esse castelo. Bom, aconteceu nada. Vamos ver o que o Mario vai fazer lá. Bum! Bum! Ai, meu Deus. É tipo, cartoon mesmo pra trollar desse jeito, né? O Mario foi vir lá, parece que no paradão se pôde. Explode na cara dele. E ele se ferrou. Se deu mal. Vambora, vambora. Sair dessa des... Dessa miséria. E, ok. Ai, vai ter maior trollagem da porra aí, que é... Chocolate Aslan. Mas, daí vai ficar pros próximos vídeos, né? Que a gente vai ainda ter que voltar aqui para trollar tudo, né? E no próximo vídeo eu vou começar aqui pela Force of... Force Ghost House, né? Que é mais um Casal Fantasma. Vai ter duas saídas. E é isso aí, galera. Então, eu tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou. Fui!